Dia 15 de março do ano 2022, estou novamente no Sanharol. Alguns meses atrás a gente esteve aqui mostrando pra você a barragem sangrando, completamente cheia. E agora, do jeito que tá, poucas pessoas já viram. Hoje, esse dia 15 de março de 2022, muita água aqui no Sanharol, que é município de Mairi, na Bahia. Sanharol que fica entre Mairi e Angico. A gente vai virar a câmera e mostrar pra você o tanto de água que tá descendo aqui agora no Sanharol. Vem com a gente, vamos ver como é que tá a barragem do Sanharol, que tá com muita água. Vou virar a câmera, vou virar a câmera e você acompanha com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Pronto, aqui ó, a barragem completamente cheia. É, eu creio que pouca gente aqui da região já viu a barragem que nem tá hoje, hoje. A gente já filmou ela alguns dias atrás com muita água. Agora, igual hoje, nunca filmemos e eu tenho certeza que muita gente que tá fora nunca viu a barragem com o volume de água que ela tá hoje. Tenho certeza que não. Você que tá fora aí, vai matar a saudade com a nossa reportagem. Sem corte, essa aqui é sem corte. Vamos mostrar. Vamos entrar aqui e mostrar aqui como é que tá a ponte. Aqui é logo na ponte, ó. Dá pra você ver o volume de água aqui, que é muito forte a água que tá descendo aqui. Vou devagar, porque corre até perigo a gente descer junto, né? Aqui é na ponte, ó. E tem sinal aqui que a água já baixou, já teve por aqui, ó. Essa barragem cheia e esse é o volume de água que tá descendo. Muita água mesmo, ó. A gente já filmou ela descendo água, agora desse jeito aqui não. É a barragem do Sayarol. Hoje é dia 15 de março do ano 2021, o Escurinho tá ali em cima. Ele que mora aqui na região. Eu nunca vi essa barragem sangrando do jeito que ela tá sangrando agora. Mas a gente traz imagens pra você que acessa o canal, você que comenta, você que compartilha, que tá sempre com a gente aí. Ó o volume de água que tá essa barragem. Agora eu vou lá pro outro lado, porque o outro lado é um riacho que corre lá. Depois que sangra, desce lá pro riacho. E é muita água também lá no riacho. Olha como é que tá essa vazante aqui. Só pra você ter noção das coisas, da chuva que tá acontecendo na região do Mairi. Olha pra situação daqui, olha como é que tá isso aqui, ó. Olha o barulho da água, é muito forte. Eu vou pegar aqui mais de longe, né? E eu volto pra mostrar aquela parte ali pra vocês. Olha o volume de água que tá descendo aqui nessa vazante do Sanharó. Da barragem do Sanharó. Aqui do outro lado, do meu lado direito, tá a barragem. Chuva que aconteceu nessa madrugada aí. De segunda pra terça-feira, do dia 14 pro dia 15 de março do ano 2022. E agora, imagina agora. Que a gente tá mostrando pra vocês agora. Não é chuvas que tá acontecendo lá em outros estados, não. É aqui na nossa região do Mairi. Olha como tá essa região aqui. Olha pra essa vazante. Como tá de água. Eu acredito que ninguém nunca viu dessa forma aqui. Ninguém nunca viu dessa forma. Olha a argacinha ali. Ali tá a argaça. Olha o volume, olha a pressão que tá descendo naquela água ali. Dá até vontade da gente ir lá, mostrar melhor, né? Geralmente esse riacho deve estar muito forte lá pra frente. Porque ele se junta lá na frente, ó. Dá pra gente ver que ele desce duas partes aí do riacho e se junta lá na frente. Então tá perigoso até pra levar pessoas aí. Tem que ter cuidado, né? Olha a força que tá descendo nessa água, nesse riacho aqui. Nessa vazante aqui. Eu nunca vi desse jeito, né? Ali umas gaças ali embaixo. Eu vou mostrar pra você ali mais de perto. Vou chegar mais de perto da vazante e vou mostrar. Porque é muita água. Tá muito lindo hoje isso aqui. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vou mais de perto pra mostrar pra você. Aqui por trás desses pés de agaroba, né? A planta que tem aqui na região. Essa planta serve as baixas dela de ração pros bichos. Tá ela aqui na nossa frente, ó. Vou pegar uma panorâmica dela aqui, né? Mas o que eu quero mostrar pra vocês, vem a força. Que a água tá descendo aqui atrás. Ó pra força dessa água. Tendo que descer com cuidado aqui. E se não, a gente vai embora junto aí. E aí se eu descer e for embora, você fica sem imagem, né? Não vai ter mais imagem pra vocês. Desse jeito aqui não. A gente tá em cima do momento que acontece essas coisas. Mostrando tudo direitinho. Como aqui tem uma cerca. É proteção pra gente aqui. Olha a força que tá descendo essa água hoje. A gente filmou, sim. Meses atrás a gente teve aqui, ela muito cheia. Por sinal, arrancou essa árvore aí, ó. Essa árvore que tá na frente aí. Essa árvore tá arrancada, viu? Essa árvore aí tá arrancada, ó. Já levou aí esse pé de agaroba. A força da água tá sendo muito forte. Só pra você ver aqui na boca da ponte, onde sangra aqui no final. Olha a força que essa água tá descendo. O barulho é muito forte. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí. O barulho é muito forte. Olha a força dessa água. Com certeza isso aqui tá muito perigoso. Qualquer bicho que cair aqui, qualquer animal é arrastado pelas forças dessas águas aí. A gente tá forte demais. O barulho é muito forte, né? A gente vai se precavendo aqui pra não ter o risco da gente cair. Porque se a gente cair, a gente ia levado por ela. Olha a força que tá essa água. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui. Pra eu mostrar ela saindo aqui, ó. Olha ela saindo aqui. Olha pra força que tá essa água. Muita água. Eu nunca vi, eu nunca vi tanta água em minha vida, viu? Na região de Mairi, não. E a chuva que aconteceu ontem. Ontem foi por volta das 10 horas da noite, do dia 14 de março, pra o dia 15. Hoje é 15, a terça-feira. Choveu na região aqui de Mairi bastante. Principalmente aqui na região do Sanharol. Pra essa barragem tá com essa força toda. E aí a gente mostra pra você. Ela que desce e pega essa reta aí e ir embora aí. Desce e bora. Sentindo o Rio Jacuípe, né? Toda essa água aqui da região que esconda essas barragens, esses riachos. É sentida ao Rio Jacuípe. E a gente mostra que o pessoal tá fora e mata a saudade, né? O pessoal da nossa região também, que não vai ter a oportunidade de ver. Tem pessoas que não tem como vir aqui, a gente passando, mostrando pra vocês. Muita água, a gente nunca viu. Pronto, vou me afastar um pouco mais aqui. Tô finalizando as imagens. Daqui a pouquinho a gente já finaliza as imagens. Vou mostrar o outro lado pra vocês verem. Pronto. Você que conhece o Sanharol. Aqui é onde tá saindo... Aqui é o Sangrador chamado, né? A ponte. Deixa eu ir pro outro lado. Ali tá a barragem. Mais uma vez mostro pra vocês. E eu vou mostrar o outro lado da ponte. Aqui é a ponte. Vou mostrar aqui o outro lado da ponte. Pra você ver aqui do outro lado fica melhor, né? De cima, é outro ângulo. Olha a força que tá descendo essa água aí, ó. Pensa aí um negócio desse. Olha o barulho forte. E eu vou mostrar só aqui agora pra finalizar a filmagem. Mostrar do outro lado o que você vê dos quatro cantos, né? Aqui, ó. Aqui ainda tô na ponte. Aqui. Olha ela descendo aí, passando por baixo da ponte, ó. Aí, a água descendo aí. E com certeza, né? O pessoal que tá fora aí bate a saudade. Ali em cima tá o Sanharol. Olha o povoadozinho do Sanharol lá em cima. Dá pra pegar na panorâmica aqui? Dá pra pegar o Sanharol. Então tá aí. Mostrando pra você sem corte. Hoje foi sem corte. A gente não vai fazer a edição dessas imagens, não. Vamos mostrar do jeito que ela tá aqui. Pra as pessoas que tá fora aí assistir. É como se estivesse aqui com a gente, né? Nesse momento. Participando dessas maravilhas. Isso aqui é uma maravilha pra região. É riqueza. Aqui é símbolo de riqueza pra região da gente. Porque a região da gente é seca. É uma região que há muitos anos vinha sofrendo com a seca. E com a chegada dessas fortes chuvas aí, o pessoal fica feliz. O pessoal planta, o pessoal colhe. Muito mato verde. Dá pra você ver nas imagens aí. E chegando água cada vez mais com força. Olha o barulho que dá essa água. Olha pra aqueles carneiros. O pessoal chama carneiro d'água, né? Descendo aí. Já levou a cerca. Se você viu a cerca, levou. Levou a árvore, levou tudo. Então eu vou ficando por aqui com as imagens do Sanharol. Município aqui de Mairi, na Bahia. Vou virar a câmera pra me despedir da turma. Porque eu tô aqui em cima da ponte. Mas vou virar aqui pra me despedir. Valeu, turma, que acessa a rede. A gente mostra pra você aí que tá fora matar saudade. E você que não conhece passar conhecido. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.